É a flota envolvente que mexica a mente Quem tá presente, as novinhas é saliente Fica loucão nesse jogo pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam-tam Vem com o bumbum, tam-tam-tam Vai mexer o bumbum, tam-tam Vem desce o bumbum, tam-tam-tam Vai mexer o bumbum, tam-tam Vem desce o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum Com o bumbum Vai trem o bumbum Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucão nesse jogo pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum Vem com o bumbum Pai mexe o bumbum Lembre-se o bumbum Vai mexe o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Pai treme o bumbum turn 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 день tant você Intenticamente falando o full 可能 n tem mas ta tipo com o 拿 in hum vai ai vai Tchau, tchau.